Promoções da terceira semana de julho para o seu Nintendo Switch, galera! No vídeo de hoje vou te apresentar 10 jogos selecionados a dedos que estão em promoção e com uma promoção fantástica nessa semana, tá? Na procuradoria que eu estava fazendo tem mais de 2 mil jogos aí na eShop em promoção. Então desses 2 mil jogos eu fui escolhendo a dedo os 10 melhores, mais baratos para você comprar e economizar ainda hoje, beleza? Lembrando aqui da nossa parceria com o site Nuvem, galera! Você que quer comprar aí seu gift card ou jogo selecionado aí na nuvem, eles dividem em até 6 vezes aí sem juros. Imagina aí você poder comprar um jogo, um lançamento aí da Nintendo e poder dividir aí em 6 vezes aí a verde vista. Vai ser baratinho para o seu bolso, né? Aqui na descrição tem o nosso link de parceria com o site Nuvem. Clica e compra através do nosso link que ajuda demais aí no crescimento do canal, tá bom? E agora sim, então, vamos para as nossas promoções começando com o nosso queridinho aqui, ó. Marsup Lame. É um jogo que estava de R$52,99 com 80% de desconto, saindo por R$10,59, cara. Eu vou colocar aqui o trailer para vocês acompanharem, ó. Vocês podem estar vendo aí a gameplay do jogo. Cara, é um jogo muito bonito, tá? Eu tenho o gameplay aqui dele no canal, depois vocês dão uma pesquisada aí. Coloca Minuto Divertido Games, Marsup Lame, que vocês vão achar a minha gameplay. Se você gosta de Donkey Kong e Tropical Freeze, também vai gostar aí de Marsup Lame, porque é na mesma pegada, tá? Tem esses três Marsup Lames aí para você interagir entre eles. E aí você vai passando aí pelos obstáculos, igual no Tropical Freeze, tá? E aí para enfrentar um inimigo incomum aí que raptou seus amigos, né? Um tipo de inimigo meio egípcio. É bem legal, os gráficos são excelentes, tá? Tem cutscenes também muito bonitas. E é um jogo assim, que eu recomendo para vocês de olho fechado, cara. Porque é um jogo extremamente divertido, tá? Gostou de Tropical Freeze? Compra Marsup Lame por R$10,45, que vai ser um arraso, beleza? Agora sim, então, vamos para o próximo, que é um shooter, né? O nome do jogo é 13, e ele está R$13,24, né? Ele estava de R$52,99, com 75% de desconto, saindo por R$13,24, tá? Vou colocar o trailer aqui dele para vocês assistirem. E 13 é um FPS aí, muito legal. Dá para jogar até multiplayer, tá? No estilo mata-mata. E aí você é um agente que perde a memória, e aí você tem que resgatar as suas memórias, tá? A única coisa que você sabe é que você tem uma tatuagem escrita a 13 no seu braço e uma chave no bolso, tá? É a única coisa aí que você sabe do seu passado. E aí ele, então, vai começar a investigar quem ele é, ao que ele pertence, e aí ele vai aos poucos ir descobrindo aí o que se passa no passado dele, tá? Muito legal esse jogo, cara. Esse daqui eu também recomendo de olhos fechados. Ele mistura muito esses elementos aí de shooter com elementos de quadrinhos, tá? Então, aparece umas cenas de quadrinhos muito legal, que são muito divertidas, cara. E ele não somente atira, como ele também solta golpes marciais, tem essa parte de nadar, tem toda uma história aí para ser seguida, tá? Esse daqui você pode comprar aí de olhos fechados, porque é uma excelente indicação. É um jogo que realmente você vai se divertir por horas e horas por apenas R$13,00, cara. Não custa nada, tá? Às vezes você tem até moedinha de ouro aí guardada para você utilizar, compra esse jogo que vai ser sucesso. E ele ainda te devolve 14 moedinhas de ouro, lembrando que cada moedinha de ouro equivale a R$0,05, beleza? O próximo aqui é para quem curte jogos de 8-bits, tá? Belhorgard, o nome, né? É de R$54,00, com 70% de desconto, saindo por R$16,20 também, no precinho aí, camarada, para você que é fãs aí de jogos de 8-bits, comprar, adquirir, tá? Vou colocar o trailer aqui dele passando. E ele é basicamente uma versão de Conan Bárbaro, tá? Feito na atualidade aí, tem vários poderes, elementos para você utilizar. É bem legal essa questão de ele planear, ele escorregar nas paredes, tem lutas contra inimigos e chefões gigantes, né? Então, assim, é um jogo bem legal, cara. Você que curte aí esse estilo de 8-bits, você que curte jogos nesse estilo aí, de estilo Metroidvania, estilo plataforma 2D, vai super curtir esse daqui. Belhorgard por R$16,20, tá? Próximo jogo aqui é Wintermore Tactics Club, tá? Ele estava de R$95,00, com 75% de desconto, saindo por R$23,75. Cara, só jogo barato aqui no vídeo de hoje, hein? Esse daqui é um jogo de tactics, né? Quem curte aí jogos de tactics vai curtir demais esse game aqui também, tá? Esse game aqui, ele é meio que uma fantasia, né? Então, tá os estudantes aí numa escola, é meio que férias de verão, e aí pra eles passarem o tempo, então, eles ficam bolando essas historinhas aí, meio como se fosse um Dangerous Dargoon, né? É algo bem aí do tipo, é bem fantasioso, tá? É bem legal o jogo, tá? São os exilados da escola, né? Aqueles que ficaram de recuperação, aí tem o diretor malvadão também, que ele é meio que o boss final. Tem uma arte muito legal, tá? Enfim, eu super recomendo aí pra vocês, ó. Você vê que eles se fantasiam, assim, a história deles, pra fazer duas facções, tal. É uma história bem legal, cara. Bem divertida mesmo, tá? Esse jogo aqui, você pode também comprar de olhos fechados, que você não vai se arrepender, por R$23,75, tá? Todos os jogos que eu estou comentando aqui, eu também vou deixar aqui nos comentários, nas descrições aqui do vídeo, tá? Depois vocês dão uma procurada lá com mais calma, pra achar esse jogo aqui na eShop, beleza? Próximo jogo é Asterix e Obelix Slap and Down 2, tá? No canal aqui, eu já trouxe a gameplay de Slap and Down 1, que é um beat'n'up do Asterix e Obelix, muito legal por sinal, tá? E esse daqui é a continuação. Ele estava de R$66,99, com 60% de desconto, saindo por R$26,79. Cara, ele é um pré-lançamento, tá? Faz pouco tempo que lançou, e já está com uma promoção aí imperdível, tá? O primeiro Asterix e Obelix Slap and Down, ele, quando sai em promoção, ele sai por R$16,00, tá? E esse daqui está saindo por R$26,00, mas também super vale a pena, tá? Você que gosta de jogos beat'n'up, você que é simpatizante aí de Asterix e Obelix, também vão curtir demais ter esse game aqui no catálogo de vocês, beleza? Tá, então, um pouquinho das cenas do trailer aparecendo. Ele tem esse cartoon mesmo, né? Esse desenho desenhado à mão. E é bem legal, cara. Eu gosto bastante do 1. O 2 eu ainda não joguei, mas eu recomendo porque deve ser tão bom quanto, tá? E ele tem uma história bem legal. Ele tem uma história bem legal pra se seguir, pra se acompanhar. Então, você que gosta de beat'n'up e tá querendo algum jogo do tipo, esse daqui é muito legal pra você ter aí no seu Nintendo Switch, beleza? Asterix e Obelix por R$26,79, que te devolvem 27 moedinhas de ouro. Próximo game é um game brasileiro, galera. Adore! Ele estava de R$49,99, com 40% de desconto saindo por R$29,29, tá bom? Ele daqui, o que o nosso amigo Fabião do Taverna Indie fala, é o nosso Pokémon brasileiro, né? Porque o que acontece? Nós temos o nosso adorador, que é esse menino aí que tá com o cajado. E ele adora, ele traz esses monstros aqui, né? Ele proclama esses monstros aqui pra ajudar ele na gameplay, tá? Então, assim, você tem lá o seu monstro, e aí você tá na sua missão, você encontra outro monstro, você tem como fazer aquele monstro entrar na sua parry, tá? Você usa o seu cajado mesmo, e aí o cajado encanta ele, ele entra na sua parry, tá? E aí os monstros que você foi encantando, aí você vai utilizando eles pra enfrentar aí os demais monstros que estão aparecendo aí no cenário, tá? Ele é um jogo de visão isométrica, como vocês estão vendo aí, muito baseado em Diablo, beleza? E a gameplay dele é bem legal, cara. Você tem vários monstros aí diferentes, se eu não me engano são 30 e poucos monstros, tá? E é bem legal a história brasileira, então ele vai estar em PTBR aí pra vocês acompanharem, tá? Também tem esse game aqui no canal, depois dá uma procurada lá, Minuto Divertido Games, adore, que vocês vão achar o meu vídeo, tá? Adore saindo então por R$29,99 nessa promoção. Outro jogo que também temos aqui, ó, Dismustly, né? Ele estava de R$99, com 64% de desconto saindo por R$34,65, tá? Esse game aqui, galera, ele é um game de sobrevivência num futuro pós-apocalíptico, né? Então todos viraram zumbi e aí o que você tem que fazer é você tem que reconstruir aí a sua moradia e tudo mais e ao mesmo tempo enfrentar os zumbis que vão aparecendo, tá bom? Então, você acabou de sair do exílio, né? Você estava ali escondido ali na sua inclusa e aí então quando você sai o mundo continua ainda sendo infestado por zumbis e aí você tem que ir construindo sua casa, né? Você tem que pegar sua comida, você tem que pegar sua roupa, enfim você tem que ir atrás mesmo de itens pra se sobreviver É basicamente mesmo um jogo de sobrevivência, tá bom? Estilo The Sims misturado aí com jogos de zumbi, beleza? Por R$34,65 Outro game aqui em promoção é Roco Life, né? De R$104,90 com 60% de desconto saindo por R$41,96, tá? Se você não tem R$300 aí pra pagar em Animal Crossing ou esperar uma promoção pra pagar R$200 em Animal Crossing você tem Roco Life por R$45,00 que é idêntico à Animal Crossing, tá? Então, cara, é basicamente copiou e colou de Animal Crossing, beleza? Se você quer um jogo desse tipo mas não tem o dinheiro pra pagar o Animal Crossing compra esse daqui que ele é o mesmo esquema, cara ele realmente é igualzinho, bebe da mesma fonte você é um menino, uma menina e tem lá como morar na ilha com outros moradores animais você vai criando a ilha ali pra ajudar os moradores tem como jogar co-op online local também pra você visitar a ilha dos outros amigos enfim, é realmente um copiou e colou de Animal Crossing aí mas agora é mais barato por R$41,96, tá? Então, se você não tinha o dinheiro pra comprar Animal Crossing tá aqui uma excelente opção que também vai te devolver 42 moedinhas de ouro aí na devolução, beleza? Quase chegando ao fim aqui dos nossos vídeos de promoção temos Bersack Boy, galera ele estava de R$90,00 com 30% de desconto saindo por R$63,00 Bersack Boy é um Mega Man atualizado, né? Cara, ele é basicamente um Mega Man mesmo, tá? Até a própria temática dele remete muito a Mega Man só que com alguns poderes, alguns golpes totalmente diferenciados, tá? Ele faz tipo uma união com animais, né? Então você pode ver aí que o nosso Bersack faz uma união com o pássaro, né? Mas cada inimigo faz união com animais diferentes Então esse daí que já está aparecendo, por exemplo ele faz união com um leão, né? E aí você vai pegando os poderes deles também pra você ir upando o seu personagem e aí sim, assim como o Mega Man, enfrentando todos os bosses pra chegar até o último chefão, tá? Se você gosta aí de Mega Man com certeza você vai gostar de Bersack Boy é um jogo aí lançado, se eu não me engano, em 2023 no finalzinho de 2023 então é um jogo bem atual, tá? Tá aí então, Bersack Boy por R$63,00 pra você adquirir e comprar pro seu Nintendo Switch E agora sim, chegamos ao nosso final, né? O nosso último game aqui indicado que é T-Nikem T-Nikem o nome do jogo T-Nikem, né? Ele estava de R$129,99 com 50% de desconto sendo por R$64,99 Tem até uma versão demo pra você baixar e testar T-Nikem é basicamente também um copiou e colou de Pikmin, tá? Então você que jogou Pikmin 4 T-Nikem é basicamente igual Você é um astronauta que é de outro planeta Você veio junto com os seus T-Nikem, né? Que são esses bichinhos pro planeta Terra E aqui, quando ele chegou aqui, ele descobriu que ele era uma formiguinha Ele era algo minúsculo em meio a esse mundarel de coisas aí do nosso planeta, tá? E aí você junto com seus T-Nikem, então vocês têm que conseguir aí recuperar a nave de vocês pra poder voltar pro planeta de vocês Basicamente é o que Pikmin é, né? A única diferença é que Pikmin meio que se passa e não se passa na Terra E os Pikmin já estavam então na Terra Já esses não, esses vêm junto com ele na nave Beleza? Então tá aí ó, se você gostou de Pikmin com certeza vai gostar dessa excelente indicação aí pro seu Nintendo Switch por apenas R$64,99 Estou falando pra você que os vídeos de promoção aqui do nosso canal é sucesso, cara Você vai comprar jogos de R$10 até R$60,00 Nem vai pesar no seu bolso e tem excelentes jogos aqui pra você comprar e jogar ainda hoje Não compra, não joga quem realmente não quer, beleza? Com até com moedinhas de ouro que você tem acumulado aí você consegue comprar um desses jogos, tá? Agora diz pra mim Gostou de algum desses jogos aqui anunciados? Você tem algum? Se tem aqui Descreve aqui pra gente o que você achou de cada jogo aí que você tenha ou que você viu aqui no canal pra ajudar mais pessoas também a escolherem a compra certa do que comprar, beleza? Se chegou até aqui também aproveita e deixa o seu like que ajuda demais no crescimento do canal e se não é inscrito ainda, cara do Minuto Divertido Game se inscreve aqui aqui nós trazemos conteúdos de segunda a sexta-feira totalmente voltado ao mundo Nintendo e conteúdos como esse aqui você vai ver toda semana, tá? De segunda-feira nós temos vídeos de promoção terça-feira vídeos de lançamentos da semana quarta-feira temos gameplay quinta-feira top lists e sexta-feira Minuto Nostáltico aí falando de jogos antigos da Nintendo, beleza? Vai ser um prazer ter você aqui conosco, beleza? Aqui também eu vou deixar outro vídeo aparecendo pra você continuar a acompanhar nosso conteúdo e fique ligado para o nosso Minuto Divertido Games tchau pessoal! Tchau! Tchau! Vamos lá! Tchau! Tchau! Vem cá branco 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 É ele corre e um branco e um branco e um verde e um verde e um azul e um azul e um verde um verde o branco Tchau. Beijo.